Música Muito bem, vai começar o segundo tempo de Foz Cataratas e Ivaí Futsal até aqui 0 a 0 a torcida está angustiada É verdade que o público não é grande depois que tivemos a seleção brasileira por aqui Aliás, a marca Correios continua no centro da quadra como você está vendo aí A saída vai ser da equipe do Foz Cataratas, autorizado começa o jogo Juninho, Rogi, Massarico, Bruno Os quatro que estão em quadro, os quatro tocando na bola Juninho, Juninho, bateu bonito, usou o corpo E bateu cruzado, Alessi não viu nada, mas a bola saiu Lembrando que o Caio Chuva, o último dos pivôs que tinha aqui o Foz Cataratas Foi dispensado há alguns dias e o Foz Cataratas está jogando sem pivô Juninho é ala, Romarinho é ala, Bruno é ala, Binho é ala e Massarico é o fixo A bola é do Ivaí Virtuoso com o alemão Marquinhos, Chulapinha O Foz Cataratas não pode deixar o time adversário crescer Ganhar do jogo, bola com o Roger Ganhou o Roger Para fora Noque percebeu a bola no seu costado Bateu com pressa para evitar a recuperação do goleiro Alessi E a bola não entrou É, assim é difícil Virtuoso Chulapinha Alemão Chulapinha Arranca bem do outro lado Tem gente livre aqui Mas o Roger dá o corpo Fecha No atalho A bola é do Ivaí Camisa 17 Marquinhos Jogou com o Virtuoso É canhoto Roger Que também é canhoto Caiu no pé direito Bola para o mato E o jogo É de campeonato 0 a 0 Segundo tempo de partida Entre Foz Cataratas e Ivaí Décima primeira rodada Da série ouro do futsal paranaense Lembrando que Teremos 14 rodadas Essa é a décima primeira Depois dessa Foz Cataratas Mais três jogos Olha o Bruno Bateu Alessi Sai em contra-ataque O Virtuoso Prendeu Demorou Vai jogar atrás Com Chulapinha Com o Alemão Já não tem saída A equipe do Ivaí Foz Cataratas Avançou Toda a marcação A bola é do Foz Cataratas Maçarico Roger Roger Sinaliza a jogada Não deu Maçarico Bruno Bruno perdeu Bruno perdeu Bruno perdeu E a bola do Marquinhos Foi para fora E o Bruno reclama Não pode acontecer isso Num jogo tão equilibrado E difícil Como esse que está acontecendo Um a zero Seria o suicídio Total Para a equipe da casa O time do Essa é a jogadinha Ensayada Só que não deu Já está manjada Marcinho Maçarico Tentou de primeira Alemão Chulapinha Juninho deu bota Errado Houve a falta Não houve Bruno Para lá Para cá Maçarico Boa bola Roger Agora sim Outra defesa Do Alessio É O zero Continua Que bela Finta A segunda Também Fez tudo Certo No chute Do Virtuoso A defesa Do Marcinho O Marquinhos Fez uma jogada Sensacional Tirou dois E deixou O Virtuoso Na cara O Chulapinha Também Estavam em dois livres Ali E o goleiro Marcinho Pegou Agora foi o próprio Marquinhos Que bateu A bola saiu A linha de fundo E o Marcinho Vem aqui conversar Como é que é Vamos jogar Vamos marcar Vai ficar só para mim Mais ou menos isso Deu para entender Roger O Foz Cataratas Precisa se reencontrar Voltou mal Para o segundo tempo Agora sim Maçarico Maçarico Passa perto do ângulo Mas para fora Zero a zero Passamos os três minutos Deste segundo tempo Lembrando que o Foz Cataratas Precisa ganhar o jogo Saiu Arbitragem Não Agora Lateral Para o Foz Cataratas Jogou prensado Roger Marcinho Vai ter que tirar daí Virtuoso Não dominou Depois deste jogo Foz Cataratas Vai a Pato Branco Recebe o Paranavaí E vai a Maringá Então dois jogos difíceis Pato Branco e Maringá Fora Perdeu Perdeu Marquinhos Marquinhos Sem ângulo Marcinho Vai lá e fecha Excelente a intuição Do Marcinho Que acompanhou O Marquinhos E a bola Escanteia Para o Ivaí A equipe do Ivaí Criando boas jogadas Vamos em velocidade Claudinho Bateu para cima E o Foz Cataratas Não pode entrar Nessa armadilha Fechado Ivaí Sai em velocidade Já é a terceira Já é a terceira Boa oportunidade Boa oportunidade No jogo Maçarico Maçarico Vai para individual Não Maçarico Juninho Pede Ui Deu no rosto Deu no rosto Do Alemão Roger 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 Maçarico Vai bater Vai bater Para fora Até aqui As oportunidades Do Foz Cataratas Não entraram O jogo É difícil Zero a zero E ainda tem De vez em quando Contra-ataque Perigosíssimo Da equipe Do Ivaí Juninho Cortou Já já Binho Entra na equipe Do Foz Cataratas Lateral Ivaí Marquinhos Atrás Com Alemão Procuravam Virtuoso Mas Nessa Ele não foi Tão virtuoso Assim Saiu Bruno Entrou Binho Marcinho Sai jogando Com o Roger Binho De um lado Maçarico Do outro Juninho Lá no pivô Maçarico Vai ficar Com Levantou O pé Arbitragem Vanda seguir Marcinho Roger De novo Maçarico Roger Binho É o último É o último homem É o último homem Binho Lembrando que o Binho Ficou 40 Olha aí o Roger Errou de novo Virtuoso Bola na trave Desviou E foi na trave Por sorte Muita sorte Muita sorte A equipe Do Foz Cataratas Não tomou o gol No chute Houve o desvio Marcinho Ficou caído A bola Deu na trave Arrisca muito O Foz Cataratas Desse jeito Aí Juninho Para fora Está faltando Um goleador Na equipe Do Foz Cataratas Não tem mais Pivô O último Que tinha Caio Chuva Foi dispensado Alesi Ninho Não domina Roger Binho O Binho Ficou 40 E poucos Dias Fora Fora Do time Por contusão Torceu O joelho Violentamente 40 e poucos Dias Boa bola Do Linho Não pode Fazer O pênalti E o Marcinho Foi esperto Na dividida Já saiu Indo para cima Do árbitro Cobrando Cartão amarelo Por simulação Mas o árbitro Não fez nenhuma Coisa nem outra Olha aí Juninho Vai fazer rolinho Agora O jogo Está difícil Marcinho E o Marcinho Até agora Querendo cartão Por simulação Para o Ninho Mas se ele desse O pênalti Seria pior Marcinho Binho Maçarico Roger Girou bem Roger Duas vezes Para o Juninho Passou A bola Saiu Para a sorte Do fosso catarático O contra-ataque Poderia ser perigoso Alemão Aqui com Claudinho Alemão Marquinhos Pede aqui Não joga Lá atrás Com o Ninho Claudinho Alemão Mexe bem E vai aí Claudinho De novo Marcinho Não deixa sair Porque a bola Seria escanteio Sai jogando Com Maçarico Volta Entra O 55 Felipe Pela primeira vez Vai lá Albinho Para o Juninho Não Era o Felipe Escanteio Aqui atrás Roger Para bater Nenhum Nem outro Bateu mal O Felipe Nem para o Roger Nem para o Maçarico E o jogo se arrasta Olha Já estamos chegando A sete minutos Do segundo tempo Zero a zero Fausto Se quiser ganhar o jogo Tem que fazer um gol Logo As coisas vão se complicando Nervosismo pode chegar Tranquilidade pode sumir Por enquanto está tudo bem Roger Felipe Maçarico Cubinho Não Não saiu Marcinho Alguém tem que abrir É o Roger Ficou Fez a falta Arbitragem Manda seguir Paraíba foi pro chão Nenhuma falta no segundo tempo Marcada por arbitragem Saiu com o vôlei Tudo Felipe Alemão Claudinho Não Paraíba Alemão Livre O Ninho No chute No chute do Claudinho Houve o toque Claudinho Domina a situação Mais um contra-ataque Perigosíssimo O goleiro Marcinho Foi lá tirar de cabeça É o jogo do risco Tem que agredir Para fazer o gol E o Ivaí Está conseguindo Fechar E sair Velocidade Marcinho Muito forte Oito minutos Jogados Doze por jogar Foz-Catarata Zero Ivaí Também Zero As duas equipes Brigando pela classificação Roger Ouve o corte Do Ninho Roger Maçarico Vinho aberto Aqui Recebe Vinho Tentou jogar Individual Bruno Oliveira Sai Roger Está aí o Bruno Maçarico Felipe Boa bola Girou Virou Prensado Com chulapinha Escanteio Televisão Televisão Canal 10 Tape Completo Para você Até aqui Zero A zero O jogo É bom Agradável Muitas oportunidades Mas o zero Não saiu do placar Não vai pegar Não vai pegar Mas por pouco A vontade Do Paraíba Era grande Maçarico Bruno Filipe Abre aqui Maçarico Bruno De novo Houve o corte A bola foi no teto E a lateral É do Foz Cataraf Maçarico De novo Bruno Filipe Vinho Até aqui Tudo Muito bem Com o preparo Do Vinho Ele ficou Quarenta E poucos Dias Em recuperação Do joelho Vinho Maçarico Paraíba No chão A bola É do Foz Cataratas Maçarico De novo Bem aqui Atrás Gol Bruno Oliveira 1 a 0 Bruno Oliveira Na cobrança De escanteio Maçarico Na área Ele veio Como elemento Surpresa Para fazer 1 a 0 Você está vendo 9 minutos E 10 Jogados 1 a 0 Foz Cataratas Até que enfim Saiu o gol Vamos ver agora Como é que se comporta O time Binho 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 Para lá Para cá Atrás Com Maçarico Maçarico Alesi Paraíba Nossa Não entrou Porque não quis Toque ainda Do goleiro Marcinho O time Faz 1 a 0 Não pode jogar Escancarado Como está E como propiciou Esse contra-ataque Paraíba Paraíba Tocou bem Marcinho Mais uma vez Fechou Boa bola hein Do Chulapinha De bate pronto Alesi Paraíba Felipe ganhou Felipe ganhou Felipe ganhou Felipe gol Gol Segundo gol Do Foz Cataratas Felipe Camisa 55 Dividiu Caíram os dois Levantou Foi mais rápido Veio pelo meio Para fazer 2 a 0 Foz Cataratas Em apenas 50 segundos A equipe Do Foz Cataratas Fez 2 a 0 Primeiro com Bruno Oliveira Segundo com Felipe E respiro Aliviado Quem sabe Agora joga Fechado Não pode Ficar na loucura Quase tomou Gol de empate Televisão Canal 10 Com esta Vitória A equipe Do Foz Cataratas Vai a 13 pontos E passa Pelo número De jogos A nona Posição Deixa a CF Cascavel Para trás Com 12 Marreco Com 12 Quedas Com 12 Todos com o mesmo Número de jogos Do Foz Cataratas Depois desta partida Está completando A sua décima Primeira Os outros todos Já jogaram 11 Grande vitória Grande resultado E grande subida Na classificação Sai da décima Segunda Para a nona Posição Tinha este jogo Atrasado Na tabela Por isso A dificuldade E dificuldade Foi até aqui O jogo 9 e 10 1 a 0 9 e 50 2 a 0 Autorização Ainda não veio Para o reinício Do jogo Agora sim E vai Paraíba Chulapinha Claudinho Paraíba Volta Romarinho Na equipe Bola atrasada Com Chulapinha Claudinho Vem buscar Ninho Claudinho Paraíba Claudinho De novo Ele é atrevido Chuta de longe Paraíba Ninho Deu a volta Abriu aqui Boa Bola do Chulapinha Melhor ainda A defesa Do goleiro Marcinho E ele reclama Como é que é Bruno Está me testando 2 a 0 O que não pode Aconteceu um gol Do Ivaí Agora Para o time Do Fasca Taratas O Ivaí Claro que era o gol Porque aí vai criar Uma nova Faltando 9 e 30 Eu acho Eu acho Que o Felipe Bem Arbitragem Estava próxima O Felipe Já aceitou Então houve o puxão Daqui tive a impressão Que os Atacantes Do Ivaí O Ninho Deu o corpo Para se apoiar E o Felipe Recurrou Ele acabou Caindo Mas enfim A bola É do Ivaí Chulapinha O Marinho Não pode encostar Isso aqui não é Futebol de campo Não Para dar pênalti Boa bola Do Marquinhos 17 Mas a bola Subiu um pouco Chutando De 3 dedos Com efeito O Marcinho É um grande goleiro Tá de longe Meia distância Pode chutar Romarinho Ninguém Paraíba Forçou Com o Ninho Deu certo Marquinhos Chulapinha Marquinhos Ninho Vai ter que jogar aqui Com chulapinha Outra vez Marquinhos Foz catarata Se fecha Gol De cabeça Ninho Está fazendo 2 a 1 Ninho No cruzamento Do Marquinhos Ninho de cabeça Desvia Para fazer 2 a 1 E a gente dizia É tudo que não pode acontecer Para o Foz Cataratas É tomar um gol Agora E aconteceu Romarinho Massarico Bruno Juninho Estava Fora de sintonia Lá vem de novo O Ivaí 2 a 1 A gente fala Que 2 a 1 É perigoso Porque hoje em dia No futsal Quando faltam 2 3 minutos Paraíba não pega Vem o goleiro Linha O famoso E dificilmente As defesas Resistem Ao goleiro Linha Normalmente O time que joga Goleiro Linha Empata Ou vai para o suicídio Toma gol No erro de ataque Mas é mais Constante O aproveitamento Romarinho Bruno A bola é do É É do Ivaí Eu senti isso também No toque do goleiro Alesi Bateu na cabeça Do Juninho E foi a lateral Chulapinha com Alesi Ivaí E se manda todo Ouve o corte Juninho Romarinho Procura e acha Massarico Lá embaixo Tem gente livre É o Bruno Desvio Do Paraíba A bola é do Foz Cataratas Vem Roger No lugar de Massarico Precisa descansar um pouco Tomar uma aguinha Ele joga sempre 35 37 minutos Nos 40 É muito tempo Mas o Foz Não tem um líder Como ele Dentro de quatro Romarinho Bruno Roger Outra vez Bruno Romarinho Roger Perdeu Não Perdeu Segurou E o Virtuoso Tinha vantagem É por isso que ele está reclamando Já que parou da cartão Nem cartão Nem vantagem Foi bom Para o Foz Cataratas O lance do árbitro Que não deu vantagem Que não deu vantagem Faltando 7 e 26 Alemão voltou Marquinhos Passou Passou Juninho Alemão Roger ganhou Houve a falta Sim do Virtuoso Não dá cartão Não deu cartão Todo mundo reclamando Fez falta por trás É que ele não deu Aquele outro cartão Anterior ali Para o jogador do Foz Não deu agora também Bruno Bruno Juninho Caiu A torcida quer pênalti Os dois times vão sair daqui Reclamando do Argo Romarinho Roger Boa bola Juninho Demorou Perder Bruno Oliveira Romarinho Bruno Errou Errou Vai ganhar lateral Jogou rápido Conjuninho Perdeu Houve a sola Do Alemão Eu estou falando Os dois times vão sair reclamando Do arbitragem Tomara que Termine tudo bem A falta é de Bruno Oliveira Vai bater direto Vai Passa perto Houve o desvio na barreira Segundo arbitragem Esse canteio Romarinho vai cobrar Roger aqui atrás Lá embaixo Bruno Goleiro Marcinho Faltando 6 e 20 Juninho Muito marcado Não sai da marcação Chulapinha Virtuoso Chulapinha Juninho Só na bola Esse canteio Virtuoso Argumentando E o árbitro Mandando jogar Marcinho Livre Juninho Não Juninho Tenta Mas a bola É do Ibai Marcinho errou o lançamento E ele sabe que errou E pede desculpas Alemão Virtuoso Não Não alcançou Nem foi na bola A bola é do Marcinho Para repor Roger encosta Juninho Juninho Quase sai Não sai Rojo Olha só Olha 3 contra 2 Chulapinha Virtuoso É canhoto Gol Gol Do camisa 13 Chulapinha Fazendo 2 a 2 Estava jogando mal Jogando aberto A equipe Do Foz Catarata A gente dizia 2 a 0 Tem que jogar Tranquilo Prendendo bola Estava muito Para cima Errando muito Erra Toma Vamos Ver o que acontece Nos últimos 5 minutos De jogo Boa bola Massarico Boa bola Lá para o Bruno Vai para a pesada Defesa do goleirão Alesi Massarico Bruno Boa bola Roger agora Alesi de novo Olha o Virtuoso aí Alemão Livre Não passa pelo Roger Não passa pelo Roger Perdeu Alemão Bateu Gol Desvia Na defesa E alemão Está fazendo 3 a 2 15 minutos E 16 segundos 3 gols Relâmpagos 11 e 20 14 e 15 16 e 15 e 16 3 minutos O Ivaí fez 3 gols De 2 a 0 Foi para 3 a 2 E agora Goleiro linha Massarico Faltando 4 e 40 Roger Binho Massarico Binho Roger Binho Impõe rapidez Velocidade Boa bola Para o Roger Alesi Grande defesa Grande defesa 3 gols Tomou o Foz Cataratas Em 4 Os últimos 4 minutos E esse goleiro é bom Alesi tem passagens Por duas equipes Por duas equipes Binho Massarico Romarinho Binho Massarico E se perder E se perder esse jogo A classificação Fica muito Complicada Vai ter que torcer Muito para os outros Resitados Binho Agora Bruno O que que é isso Nem Romarinho Nem Roger Foram na bola Nem Romarinho Nem Roger Foram na bola Alemão Boa bola Puxa o lapinha No peito Ganha tempo Lá atrás Com o alemão Agora procurou O virtuoso O Marquinhos Roger cortou Verdade que o Foz Cataratas Não faz Um bom jogo Hoje Abriu 1x0 Numa jogada Descanteio 2x0 Numa individual Do garoto Felipe E depois Não soube Segurar o resultado A gente dizia Tá muito aberto Tá muito aberto E continua aberto Binho Vamos lá Binho Desencanta Goleiro linha Binho de novo Rode Maçarico Binho Todo mundo Do lado De lá Boa bola Para o Romarinho Maçarico Binho Roger Binho Roger Binho Dois e cinquenta Para a equipe Do Ivaí Ivaí Iria para a nona Iria para a nona Perdendo Vai para a décima terceira Difícil Difícil A situação Em termos de classificação Os últimos três Não classificam E vão para o rebolo Ainda para ser rebaixado Tem mais esse perigo Claro que Hoje Era o jogo Jogo de seis pontos E fez dois a zero Com dois a zero Não poderia ter Vacilado tanto Vacilou uma vez Duas vezes Três vezes É muito Vamos para o jogo Dois e trinta e sete Por jogar Quatro a dois Maçarico Binho Maçarico Binho de novo Roger errou É mais um Mais um Agora foi Claudinho 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 está fazendo Cinco a dois Dezessete E trinta e sete Quatorze segundos Depois do quarto Veio o quinto Maçarico Binho de novo Até aí tudo bem Pois vem o erro Dois minutos Para acabar Agora o alemão Cortou Cinco a dois Ganhava por dois a zero Vinho Bruno Maçarico Romarinho Está todo mundo escondido Ninguém quer jogo Romarinho Roger Maçarico Bruno 1 e 40 Bruno Não deu Romarinho Bruno Romarinho A bola saiu Volta o goleiro Marcinho 1 e 35 Cinco a dois Acho que não vai dar mais Mas já vi Mas já vi tanta coisa Em futsal Claudinho Claudinho Arbitragem Manda jogar Marcinho Romarinho Roger Não tem com quem jogar Vai ter que perder tempinho Arrumar Binho Bruno Binho Bruno Roger Um minuto Para acabar Cinco a dois E vai Bruno Romarinho Binho Alesi Escantei Mas ali Bruno Tem que chutar Deu no alemão Binho Bruno De novo Roger Binho De graça E o Romarinho Impede Aí deu tudo certo Chulapinha Gol Meia dúzia A dois Chulapinha Fazendo Seis A dois A dezenove E vinte e cinco De jogo Acidente Acontece Só que este foi Um Fusca Contra uma Jamanta Seis a dois Em casa Depois Estava vencendo Por dois a zero No segundo tempo Né Escanteio Zero a zero Zero a zero Bruno Tinha que ter Tinha que ter de qualquer De qualquer jeito Hoje Quero os três pontos Para a gente É um adversário Direto nosso Perdemos em casa Mas como eu falei Quando tiver esperança A gente tem que correr atrás Agora trabalhar isso Sábado tem outro jogo fora Como o Ivaí Surpreendeu a gente A gente pode tentar Surpreender o Pato Branco Lá Continuar trabalhando Enquanto tiver chance A gente vai corretar Dessa chance Luciano Seis a dois Com o Ivaí em casa Depois de fazer Dois a zero No segundo tempo O que é que aconteceu Deu branco É Estava até conversando Agora com o preparador físico Nosso O que aconteceu A gente ainda não Não está entendendo Ainda não caiu A ficha também O porquê Aconteceu isso Mas a gente acha Que é um pouquinho Da ansiedade Do time Fez os dois gols Não podemos colocar Muita justificativa Também Porque ficou parado Porque a seleção Treinou aqui Não tem nada a ver O negócio é que O time foi apático Mesmo Fizemos dois gols Relaxamos Tomamos seis gols Onde que não podia tomar Lógico Foi três gols De goleiro linha Mas a equipe Tinha que ter matado Logo no primeiro tempo Erramos muito gol Dezenove chutes no gol Não fizemos nenhum Então é Do dois a zero também Poderia ter tranquilidade Para segurar um pouco Faltou maturidade Então E eu pedi ainda Pedi para a gente Voltar Vamos marcar um pouquinho Atrás Vamos marcar na linha três Para descansar um pouco Segurar Jogar no erro deles Para eles virem com tudo Para cima da gente Colocamos com Trinta segundos Tomamos um gol Então O time estava muito ansioso Mesmo Agora sentar Tem três partidas ainda Não podemos desanimar Fazer contas É Tem que fazer contas Tem que ganhar os três jogos Nós tínhamos que ganhar dois jogos Mas os dois jogos em casa Não dois jogos fora Então agora nós temos que ganhar um jogo aqui em casa E temos que tirar mais três pontos fora Senão está fora Porque esse time O time do Ivaí fez dez pontos O confronto está na nossa frente Já caímos lá para décimo terceiro Décimo quarto Eu acho Décimo terceiro Vai ser complicado Nossa equipe vai ter que arrancar três pontos fora Senão vai ser difícil Música Música Música